Eu fui mais brilhante, com o verde, claro que eu fui direto por isso. Johnson, famosa aí, gente, por seus vídeos, tutoriais de maquiagem, faleceu aos 35 aninhos. A informação foi confirmada por, por fim, Johnson, que é o marido da influencer por meio de suas redes sociais. Querida figura, entre criadores de conteúdo digital, Mel faleceu no domingo e teve a morte confirmada na segunda-feira. Embora nenhuma causa da morte tenha sido informada, uma amiga da influencer comentou na postagem que Mel enfrentava diversos problemas de saúde, incluindo a rara síndrome de Ehlers-Danlos, da qual ela havia sido diagnosticada. A amiga em questão teria sido a pessoa quem teria alertado Mel sobre a possibilidade dela sofrer da doença, que consiste na dificuldade do corpo em sintetizar o colágeno, que pode afetar os diversos tecidos e cartilagens do corpo. Abre aspas. É ótimo ver o quanto ela era amada e ela amou você de volta. Vou continuar a amá-la e sentir sua falta para sempre. Ela era um pilar para nossa família. As crianças falavam com ela sem parar e ela estava constantemente conversando com eles e tentando ajudá-los com suas coisas. E não importa o quão mal ela se sentisse, ela ainda esfregava minhas costas quando eu brincava e pulava na cama ao lado dela, enquanto ela trabalhava incansavelmente para distribuir conteúdo. Fecha aspas. Continuou. Gente, que triste, viu? Sem condições psicológicas nem de continuar fazendo esse vídeo, gente. Nossa Senhora. Abre aspas. Todo mundo sabe como ela era talentosa, como artista e com seu conhecimento útil, mas as pessoas mais próximas dela sabem como ela era realmente maravilhosa. Ela teria feito qualquer coisa para ajudar qualquer pessoa, sem pensar duas vezes. Eu gostaria de tê-la de volta. Fecha aspas. A mensagem rapidamente recebeu vários comentários de fãs e amigos, entre eles a da amiga que teria ajudado no diagnóstico da síndrome. Abre aspas. Na verdade, fui eu quem disse a ela que achava que ela tinha a síndrome. Ela foi ao seu médico e foi diagnosticada com isso. Ela falou sobre isso em seu canal. Não tenho certeza se isso foi um fator. Estou arrasada. Comentou a gente a amiga. A síndrome que atinge uma a cada três milhões de pessoas representa a seus portadores um maior risco de artrite, artrose, osteoporose, deficiência de vitamina D e do complexo B, gengivite, perda dentária, além da facilidade no aparecimento de cáries. Em casos mais graves, são relatados problemas gastrointestinais e distúrbios cardiovasculares. Não se sabe se a doença tem relação direta com a morte de Mel. O último vídeo da Influencer em seu canal no YouTube, que reúne mais de 170 mil assinantes, foi publicado na última sexta-feira, apenas dois dias antes de sua morte. Seu último post no Instagram, onde ela tem mais de 57 mil seguidores, veio na última segunda-feira, onde ela exibiu o visual com a maquiagem feita por ela. Caramba, eu tô triste. Anywho, I hope you guys enjoyed the looks. If you did, please give it a thumbs up. Subscribe if you're not already, and I will see you all in my next video. Bye, guys.